Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor, que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito, não Nunca vai sair de mim essa dor Entenda o que eu vou te dizer Dois pontos, vem de volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula mais Separar essa oração E o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou o esquivão É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Pensa que eu não reparei Reparei que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimenta esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade Canta, me dá esse prazer, vai O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fecha Desde o dia que eu te vi Vamos cantar, olha aqui O que eu não faria pra esse amor vencer Diz Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Eu amo essa música, Margaram Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração Em partir, sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar O que não apagou Em mim nada mudou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Recomeçar Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Adeusinho pra vocês Pois é, linda, rolezinho Amém!